E na manhã deste sábado, dia 23, uma equipe de salvamento e outra de resgate do corpo de bombeiros da cidade de Guaxupé deslocaram para a rodovia 146, que liga Guaxupé ao município de São Pedro da União para atender a um acidente automobilístico. Um caminhão de Pará de Minas carregado de sucata que estava sentido Guaxupé perdeu o freio vindo a sair da pista e tombar as margens da rodovia próximo ao radar. O motorista com diversos ferimentos e escoriações foi conduzido ao pronto-socorro da Santa Casa de Guaxupé.